Pois é, estamos na semana. Agora sim. Vamos até o Paquistão, imaginem. Vocês gostavam de ir até o Paquistão. Era mesmo onde eu estava a precisar de ir. Por acaso gostava muito. Tive uma vez, quase para ir, tinha uma amiga paquistanesa que vivia cá, em Portugal. Oh Ana, já reparaste que ele tem sempre amigas e amigos? Ele tem sempre uma história qualquer. Mas é verdade. Eu até fico a pensar se tem amigo. Não, se eu próprio, se a minha vida for algum sentido, não tenho amigos deste género, deste calibre. Nem tantos nem tão viajados, vá. Tenho uma vida muito internacional, mas ela era paquistanesa. Aliás, era Londres. Já não é bem que paquistanesa. Já não é exatamente o que ele viveu. Ela ficaria ofendida com isso. Ela nasceu em Londres, mas a família é toda do Paquistão. E ela, jornalista... Mas onde é que o percurso dela passa por Lobelho do Mato, no meio disso, que foi onde ela conheceste? Era jornalista lá. Em Lobelho do Mato era correspondente. Muito bem. Sim. E então ela convidou-me para ir à Feira do Livro de Karachi. Tive imensa pena não ter ido, até porque eu tinha traduzido, há muito pouco tempo, um livro de uma paquistanesa que eu adoro, Camila Shamsi. E ela ia estar nessa Feira do Livro. Tenho muita pena. E tinha traduzido um livro chamado God in Every Stone. E essa minha amiga, a Saima, trouxe-me uma pedra de Karachi que eu não percebi logo. Depois é que eu percebi. Ah, God in Every Stone. Obrigado. E fumeia. Este som já foi a pedra a cair no caixote de lixo. Bem, vamos lá então. Vamos então. Estamos em 2007. Ah. 2007. Paquistão, 2007. Parece que foi ontem. É verdade. E morria em Ravopindi. 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 Nunca ouvi-se lá desta cidade? Não. Ravopindi, não. Ravopindi. 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 Eu gosto de dizer Ravalpindi como se o W valesse V. Ah, sim, sim. É um estilo. Como é que tu dizes? Alemã. Raval. Ravapindi. Rapa o quê? Ravopindi. Ravopindi. Basta. Tinha 54 anos apenas. Tão nova. Tão nova. Novíssima. Novíssima. Um desperdício. É verdade. E em 2007. Pois, quer dizer. Imaginem quando é que ela nasceu. Se tinha 54 anos em 2007, já não preciso de imaginar que eu já vou a dizer. É fazer as contas. Ainda não dissemos sequer o nome da senhora. Mas não, não faço ideia de quem sei. Falamos da política paquistanesa Benazir Butu. Ah. A nossa Benazir. A nossa Benazir. Ela nasceu em 1953. Lá está. Ah, faz sentido. Faz sentido. Faz as contas. Ela nasceu em Karachi. Querem fazer? Lá com o Karachi. Lá com o Karachi. Foi com o Karachi. Está ali com a gatilinha. Ainda lá está. Isto também fica no Paquistão. Não é um mau sítio para ir. Atenção. Não. Com o Karachi. E ela nasceu em uma família rica, aristocrática e altamente influente. Muito bem. Eu não sei porque é que toda a gente não escolhe fazer o mesmo que ela escreveu. Porque depois vem-se queixar. Ah, as oportunidades não são iguais para toda a gente. Está bem. Mas... Quer dizer. Quer dizer. Há pessoas que conseguem. Claro. Escolham. Melhor. Eu, por exemplo, eu quis uma vida um pouco mais desafiante, mas não muito. Então escolhi um irmão bem-sucedido ou não estrangeiro. No entanto, numa família de classe média, perfeitamente banal. Ilustrada. Burguesia ilustrada. Sim, sim. Intelectuais pelintras. São os meus favoritos. Não, por acaso. Tu tens um catálogo. Agora, ela disse assim. Queria-vos nascer em uma família rica, aristocrática e influente. Pôs lá as três cruzinhas. Depois, aí foi. Claro. Bom, nós já temos aqui explicado. Os ingleses colonizaram a Índia, não foi? Uhum. Estão a ver durante quase a menos seis anos. Lembro-me na aula anterior. No século XIX. Foi até aos anos 40 do século XX. E chamavam aquilo tudo o rajo britânico. Depois, em 1947... Qualquer dia faz cem anos. Parecendo que não. A brincar é a brincar. A brincar é a brincar. Isto o tempo passa tão depressa. Por acaso passa. Outro dia estava a fazer uma reflexão. Quando eu era miúdo, sempre gostei muito de história. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado, claro. Continuava a acabar em 45. Mas não era uma coisa assim tão distante. Ou seja, nos anos 80 tinha acabado há 40 anos. Sim, é verdade. E hoje em dia já se passaram quase 70 anos do fim da guerra. Quase 80. Não, 80. Quase 80 anos. É engraçado. Cada vez se vai distanciando mais no tempo. O marco das torres gêmeas é igual. Ou seja... Está ali quase. Pois é. Quantos anos é que já aconteceu? 20 anos. 21 anos. 21 anos. Bom, e então, quando há a independência em 1947, esse tal rajo do Império Britânico vai se dividir em dois. A parte hindu vai ser aquilo que hoje nós chamamos a Índia. E a parte muçulmana, depois de guerras chatas, vai se transformar, a parte norte que era muçulmana, no Paquistão. E é assim que nasce o Paquistão nestes anos 40. Esta situação histórica da divisão entre a Índia e o Paquistão chama-se a Partição. E é uma ferida. A gente deixa ver essas coisas, mas é um processo que ainda não está completamente pacificado. Calcula, não é? Foi uma guerra fratricida, por todos os efeitos, e motivada pela religião. Ora, o pai da nossa Benazir, se chamava-se Zulficar. Zulficar. Zulir. Ele tinha um irmão chamado Zulir. E outro é Zulficar, claro. Um emigrou e o outro ficou. A Zulficar. Falava como há um boneco na Guerra das Estrelas. Fala tudo ao contrário. É o Yoda. O Yoda-se. O Yoda-se. Isso é um comboio desimparável mesmo. Ao invés de dizer vou ficar azul, como é que ele diria? Vou ficar azul. Azul vou... Azul ficar. Vou azul ficar. É um verbo. Muito bem. Eu azul fico. Azul ficar vou. Um grande beijinho aos nossos ouvintes paquistaneses, que estamos a falar de uma das figuras centrais. Sim, um grande beijinho também para os nossos ouvintes que nos ouvem numa galáxia muito distante. É verdade. Há muito, muito, muito tempo numa galáxia muito distante. Que nos ouvem há muito... Ah não, pode ver. Já estamos aqui há... A rubrica já tem quatro anos. Já devemos ser pessoas que nos ouvem há muito, muito. Chega! Pé-da-se, boto! O pai dela, o Azul ficar... Pareceu o pai agora, não é? Chega! Tu é que costumas dizer, cada vez que me lembro do André, me dizer desta cadeira, se faz favor, com uma... Pois é. Pois é. Acceptivo, calmo, utilitário, sim. E eficaz. E eficaz. Bom, o pai dela, o Azul ficar, foi um dos heróis da independência do Paquistão, foi presidente do Paquistão e fundou depois o Partido Popular do Paquistão, que é um dos partidos mais importantes. E assim, a miúda, ela estudou fora, estudou primeiro em Harvard e depois em Oxford, e são duas universidades, uma na América, outra em Inglaterra. Ah! A gente tem obrigação de ser. O saber não ocupa lugar! Bom, a ideia dela era voltar para a Paquistão e seguir a carreira diplomática. Estava tudo bem até encaminhado, passava assim o tempo nas festas, fumava um cigarro, via duas taças de champanhe, e fingi que não, porque é musulmano. Bom, e então, as coisas vão... as voltas vão-se-lhe trocar, porque há um golpe de Estado, o pai, que era primeiro-ministro na altura, já não era presidente, era primeiro-ministro, foi deposto, há um julgamento, assim, de fantuxada, e ele acabou por ser condado à morte e enforcado. O líder daquele golpe, e que depois tomou o poder e foi o ditador, chamava-se General Zia, não deixou-se que é que a família Butto fosse ao enterro, e depois, os anos seguintes, elas passaram francamente mal, a mãe toma... a mãe e ela, a mãe toma conta da direcção do partido, e a Benazide também a apoiá-la, e resolve dedicar a vida à política, mas foram presas, tiveram presas, primeiro em casa, depois numa cela solitária, ela conta isto, a Benazide tem umas memórias cheias de insetos, assim, enfim, passou mesmo um grande mau bocado, até que ela consegue lá, ali numa aberta, fugir, não é fugir, mas exilou-se, de livre vontade, a Inglaterra. E é de lá que ela vai conhecer a Margaret Thatcher, fica muito... estes são os anos da Thatcher, fica muito inspirada por ela, e vai mudar o rumo do partido que o pai tinha fundado, o PPP, de uma onda mais socialista para o liberalismo económico da Margaret Thatcher. E é assim que ela depois vai, resolve voltar-o para a questão, mais ou menos em 86, ainda bastante perseguida, mas depois em 88 há aqui uma reviravolta outra vez, o general Zia morre num desastre de avião pouco explicado até hoje, ainda que os americanos também ia lá, um embaixador americano ia lá, portanto os americanos iam investigar, não é, como deve ser, e eles dizem que foi um ocidente, que foi aqueles Cessnas que estão a ver, não sei, um C-130, essas coisas assim, não sei o Cessna, não acho que não, mas, e portanto dizem, é normal, é uma coisa que acontecia, bom, mas estava aberto o caminho, há eleições gerais, e a Benazzo, o partido dela ganha, e ela é a primeira, eleita a primeira ministro do Paquistão, é a primeira mulher líder de um país islâmico a ser eleita democraticamente, estávamos em 88. Entretanto, ela faz ali um governo liberal, da economia liberal secular, quando se diz secular, significa, sobretudo em países muito religiosos, ao contrário de secular, é um governo, como por exemplo no Irão, onde é uma teocracia, onde a lei geral do país é a lei de Deus, secular significa não religioso, é isso que significa secular ou laico, se quiserem, e ela vai sempre nesse caminho, claro, isto vai trazer-lhe ódios e ataques da maioria islâmica, daqueles pessoas mais conservadoras, que queriam que o Paquistão fosse uma república islâmica, e portanto não vai durar muito tempo, ela vai ser deposta, sempre suspeitas de corrupção, que nunca se percebeu muito bem se é verdade, se era arma política, e depois o Paquistão vai entrar numa fona, vai para lá o maior rival dela, depois o rival sai, é verdade, o Paquistão anda numa fona, joga numa grande fona, anda toda a gente sempre a lixar-se, ela própria nem tinha tempo para se coçar, e até hoje há esta alternância no poder, umas vezes estão uns que fazem péssimo aos outros, depois ela acaba mesmo por ser afastada, e depois ela está numa viagem com o marido, o marido era um empresário famoso, também sempre acusado de corrupção, só que nunca se percebeu se isto era arma política, se era mesmo verdade, que desviavam dinheiro, nunca se percebeu muito bem. Ela está no estrangeiro de férias, e fazem-lhe um julgamento, e ela é condenada a três anos de prisão, ela e o marido, portanto ela resolve não voltar, e passa os outros anos no Dubai e Londres, no exílio, até que, e isto são os anos do Musharraf, e nós lembramos dele, penso eu, é o aliado dos americanos, depois do 11 de setembro, o general Musharraf, toda a gente via, ele estava na televisão todos os dias praticamente, linha dura, portanto um tipo, só que apoiado pelos Estados Unidos, só que os Estados Unidos depois, às tantas como ele era o seu aliado, fazem pressão a dizer, você tem que fazer umas eleições livres e justas, e a Benazir Bhutto resolve, estamos já em 2006, resolve dizer, então eu vou participar nesse processo democrático, calcula-se que ela poderia ter ganho, começa uma, ganhado, começa uma campanha eleitoral, para as eleições, eu lembro-me de ver a chegada dela, isto deu em direto na CNN, e pensei, mas era um risco que eu acho que ela própria tinha noção, há um atentado grave durante a campanha, morrem 136 pessoas numa taca-bomba, ela não morreu, não lhe aconteceu nada, mas resolve continuar, até que está em Raul Alpindi a fazer o seu discurso, e há uma nova atentado terrorista que mata 23 pessoas, e é ela também, que curiosamente não morreu da bomba nem dos telhaços, com a projeção, é tristíssimo, bateu com a cabeça... Ai, Jesus, meu Deus. A sério? Bem... Até tive uma taca... As e a música do Benen Hill, farafá, 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 farafá... O general Muxaraf, que era o grande rival dela, apressou-se a dizer que achava aqui o péssimo claro, e depois tem sido este ataque que foi reivindicado pela Al-Qaeda, e também pelos Talibã, que depois hoje sabemos que andavam a esconder o... Osama Bin Laden, não é assim? Ela morreu curiosamente Na mesma cidade Onde o pai tinha sido enforcado anos antes Estão hoje, descansam um ao lado do outro A herança dela é polémica, claro Há essas acusações de corrupção, como eu disse Fica sempre a parar no ar E depois ela é vista como muito ocidentalizada Sobretudo pelos mais radicais No Paquistão continua a ver quem eu odeio E quem a adora Como uma líder enorme No Ocidente ela é sobretudo considerada Uma defensora grande da democracia E é indiscutível o seu papel Como um símbolo do poder feminino no mundo Dominado pelos homens em todo o mundo E em particular na zona do mundo onde ela viveu E por isso fazemos aqui a nossa Vénia A Benazir Bhutto morreu faz hoje 15 anos Eu adoro a Vénia Devo dizer que admiro a Benazir Bhutto Notou-se, notou-se Mas de facto Não é? 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 Não é?